Conhece a seguir a MecaMetal, a oficina industrial que para além de garantir a manutenção dos equipamentos das fábricas da Zona Económica Especial Luanda Bengo, também oferece um leque de serviços que vai desde a correção de peças de veículos automóveis à produção de mobiliário urbano. Todos os dias, dezenas de máquinas trabalham para a produção de uma variedade de artigos na Zona Económica Especial. E como qualquer máquina, estas precisam de manutenção. Foi assim que surgiu a MecaMetal. Estamos vocacionados à manutenção elétrica, portanto, bobinagem de motores elétricos. Ainda não com certa especialização em alguns tipos de motores, mas iniciamos esse processo de manutenção e atendemos a Zona Económica com motores de pequena dimensão. Portanto, temos condições criadas para bobinagem, para manutenção de motores elétricos. Esta oficina de metalomecânica não atende somente as necessidades das fábricas da ZEE, pois tem na sua área de ratificação de motores de combustão interna a capacidade de trabalhar com peças de veículos automóveis. A ratificação é assim. Por exemplo, de tanto trabalho, a peça já trabalhou muito tempo e ela sofre um desgaste. Depois, então, a gente tem que voltar a pôr novas capas, não é? Porque ela tem umas capas que fazem função de rolamento. Essas capas, depois de desgastar, a gente tem que colocar novas capas. Então, antes de colocar as novas capas, nós temos que saber o desgaste que ela teve, que é para nós sabermos a dimensão da capa que nós vamos comprar e voltar a montar. Mas a Meca Metal é muito mais do que uma oficina. É também uma fábrica de materiais de construção, como braçadeiras e casquilhos, e até produz estruturas metálicas. Estamos a falar de coberturas, estamos a falar de estruturas com o formato de um contentor, residencial, escritório. Estamos a falar de estruturas de apoio de máquinas pesadas, estamos a falar de gruas. E estamos vocacionados a fabricar contentores de lixo também, porque temos uma área de desenho que consegue desenvolver o desenho técnico de apoio à fabricação e à manutenção. Temos estado a fabricar as caixas de moldagem da espuma da fábrica de colchões. Temos capacidade de potenciar os processos para encontrar soluções para mobiliar urbano. Estamos a falar de cadeiras de jardins, mesas de jardins, paragens de autocarros, quiosques, por exemplo. Lança-se assim o desafio para que os operadores do mercado investam na disponibilização de matéria-prima para fornecer à fábrica e garantir assim a continuidade da produção local destes artigos. Gostaríamos de apelar às empresas que têm a vocação para a importação de matéria-prima metálica para investirem e garantirem a sustentabilidade de toda a missão ou todo o objeto que é o objeto da meca-metal, que é fabricar estruturas e peças. Se não tivermos matéria-prima, não conseguimos. E é desta maneira que continuam a surgir oportunidades de negócios e de empregos que passo a passo transformarão Angola em um país industrializado.